Obrigada. No dia sete do quebra-manha, sinais aviá, torne-se Brahmacharya aquele que segue as atividades do Pai Brahma. A base da grandeza da vida para mim é aqueles que estão seguindo Desculpa, ela falou super rápido, depois ela vai passar de novo. Legenda Adriana Zanotto Se o nosso estágio, se o nosso Bhavana é de um doutor e existe esse sentimento, Como Karam Karabanha desempenha seu papel em nossa vida? Em primeiro lugar, é ele aquele que está fazendo o fazer. E como ele consegue fazer através de mim entender a definição dessa palavra? Da maneira Locke, que é diferente. Eu devo prestar atenção que quando Shibibaba deu a Brahmababa, a inspiração e Brahmababa se rendeu. Brahmababa tinha riqueza para cuidar da Yágya e da riqueza, ele criou um grupo de oito irmãs que se tornaram Dades mais tarde. E então, esse grupo foi criado. Elas tinham muito pouco naquele momento. Mas para torná-las aquelas que são as cuidadoras, você tem que ter confiança. Baba tinha muita fé nelas e ele as tornou instrumentos para cuidar da Yágya. Todas elas eram trustees, tutores, tutores. E nos últimos cinco minutos, elas também se mantiveram doutoras. Elas não fizeram nada para elas a nível pessoal. Era para a Baba e para a Yágya. O pensamento delas, as decisões que tomavam. Porque víamos cuidadosamente como o Dade decidia. Um trustee tem que seguir Shirimati e decidir baseado em Shirimati. E elas conversavam entre si e viam qual era o Shirimati de Baba. Dade Manmohini era a sênior entre elas. Dade Bracashmani estava lá. Todas que estavam lá. Elas se sentavam. E tomavam decisões. E Brahma Baba saberia o que precisaria ser feito. Ele costumava perguntar às trustees o que deveria ser feito para ver qual era o poder delas, o poder de decidir. E elas diziam à Baba, é assim que devemos fazer, isso é apropriado. E Baba dizia, filha, isso está certo, mais alguma coisa você gostaria de compartilhar? De tempo em tempo. De tempo em tempo, muitas coisas vieram na Iáguia e direções precisavam ser dadas. Porque estava relacionado à vida de todos. Quando houve a partição do país, deveríamos ficar no Paquistão ou ir para a Índia. Mas se formos para a Índia, para onde iríamos com 300 pessoas? Um local tão grande. Precisávamos de alguém para cuidar, a maioria eram irmãs. Então, a primeira opinião foi tomada por Baba. E depois, foi decidido ficar no Paquistão. E depois, todos deixaram. Agora, ela diz que deixaram o Paquistão, que era a Índia, antes, e foram para a Índia. Essa foi uma grande decisão. Foi uma coisa grande. Então, Baba disse a todos que se todos ficassem na consciência de alma, ninguém seria tocada, ninguém ficaria bravo. E a coisa... E foi dada a eles, no Paquistão, todos os grãos deram segurança para que as irmãs pudessem estar seguras aqui. Em 1947, 49, em 1950. E disseram que era para elas irem para lá. Jidimã Mohini estava ali. Muito serviço seria feito nesse local. Outras irmãs religiosas também disseram, Venham aqui e vamos ajudá-los no que pudermos. E foram de navio, e o governo do Paquistão deu grãos para eles para um ano. Então, deram muitas coisas para eles. e quando desceram do navio, pegaram um trem, chegaram em Abu, e havia ali um palácio de uma maranjá, o Brich Kotad, e ficaram ali. E como o Shif Baba, Brahma Baba e as doutoras, todas elas, tomaram as decisões, as grandes decisões juntas, juntos. O primeiro lugar em Abu, aquele local custava 55 mil rupias, e puderam comprar. Era um local pequeno, ali, onde é. Eu também fui lá no começo, era 1957, 58, qual é, então, a definição de um trustee? Qualquer tarefa da qual você é um instrumento, deve haver interesse nisso. Nada em relação a você ou a outra pessoa. Principalmente o Baba e a Yagya. E se chamam, então, filhos herdeiros, her children. eram tantas as decisões que tinham que tomar. Shif Baba através de Brahma Baba e as trustees, as doutoras, costumavam discutir sobre a tarefa. Costumávamos ver quando o Dadi se tornou um instrumento. Primeiro, o Mohini Man Mohini e depois Dadi para a Kashumani. Lembre-se de Baba na sua frente, siga Shirimati e depois, então, se decide. se torne celibatário e dê o seu intelecto. E, então, a decisão será certa não só para a sua casa, mas para a tarefa de Deus. Qual é a responsabilidade que temos como trustice? é dada a responsabilidade total para os tutores de forma total, plena, honestamente. De qualquer forma, é minha responsabilidade cuidar disso. Essa é a qualificação de um tutor. Por que isso foi criado para a caridade? Alguém tem que abrir uma escola. Tinham aquela meta com atenção e quem era responsável por aquela tarefa eram responsáveis por tomar conta da Yágya. Até o fim, vamos pensar no benefício, a benefício da Yágya e todos se tornam trustees. E vamos ver como Baba nos torna um instrumento para fazer toda a tarefa. um shantih. Karam Karavan Har permaneça sempre um tutor. é aquele que inspira os outros a agir, sempre inspira a fazer aquilo que é elevado. Existe leveza ao ser um tutor. Se você é um doutor, o seu poder de decidir é elevado também. Esse sentimento sempre o manterá com é elevado para . Obrigado.